Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo mais um vídeo desta feita para mostrar uma ideia que eu tive há alguns dias atrás eu fiz até um vídeo com essa esmerilhadeira da Black & Dec. Eu coloquei as escovas dela, mas estava trabalhando aqui, fazendo lixande e ela queimou induzido. Eu preferi não mandar enrolar, não aproveitar mais. Eu pensei, eu tive a ideia de aproveitar algumas peças dela. E no entanto, eu aproveitei essa parte aqui, que é onde pega os discos de corte, as escovas, retirei essa catraca que é na prensa. E para adaptar aqui a furadeira, para fazer uma furadeira multifuncional. Dá para fazer pequenos trabalhos, como lixar algumas coisas, fazer até mesmo o corte de ferro. Ou seja, fica uma furadeira multifuncional. Agora a gente colocou o disco de corte aqui. Uma chavezinha 15, para ficar mais seguro. Bota aqui, dá um apertozinho. E vamos colocar na furadeira. Aqui, esse eixo tem duas espessuras. Uma mais fina e mais grosso. Mas vamos colocar só na parte mais fina dele, para que o eixo não fique balançando. O segredo é este. Vou colocar primeiro aqui o disco de ferro. Vou fazer uma pequena demonstração. Quero aqui frisar, para trabalhar com esse tipo de disco. De preferência, que use luva anticorte e que use avental também. porque ele é muito perigoso. Quer dizer que demorou um pouco, não é mesmo? Porque eu não estou usando uma morsa. Seria mais rápido. Se eu estivesse usando uma morsa. Ou até mesmo se o ferro tivesse fixado a uma madeira ou coisa parecida. O seco aqui, ele sai do local. Podemos também usar o disco de lixadeira, para lixar. Quer dizer que o resultado não é tão como o esperado, não é mesmo? Até porque uma simples esmerilhadeira dessa aqui da Black & Deck, ela tem 13.000 RPM. Essa pequena furadeira tem apenas 2.800 RPM. Por isso que o resultado não é tão esperado, mas... Se você tiver aí uma furadeira mais potente, evidentemente que o resultado é bem melhor. Dependendo também do disco, do tipo de trabalho que você vai fazer. Para trabalho leve, dá para você lixar alguma coisa aí, mas... Com uma furadeira pequena igual a essa. Mas se você tiver uma furadeira potente, com uma rotação maior. O resultado será bem melhor. E também... Temos que saber escolher a escova adequada para aquilo que nós vamos lixar. Ferro, madeira... Tem escova curva, tem escova entrançada. Vou fazer aqui uma demonstração desse pedaço de madeira. Vê que é um disco aqui. Ela vira direitinho aqui no começo. Não vai ficar balançando. Quer dizer que esse disco aqui, ele... Tem até... Pode ser até 13.286 rotações por minuto. A furadeira só tem 2.800, como eu falei anteriormente. Mas dá para você fazer o tipo de trabalho. O tipo de trabalho. O que vocês viram aí também não é tão ruim. Essa madeira também não é muito macia. Ela é uma madeira dura. Não é igual um pinho. É um pouco dura. Inclusive a gente usa esse disco mais para fazer pequenos trabalhos em porta. Paraná, que a gente chama aqui no Ceará. Agora tem aquela outra madeira. Eu esqueci o nome. A gente usa nesses locais mais difíceis. Também tem uma vantagem de você usar uma furadeira dessa. Até mesmo, digamos que tem um local mais... Eu uso uma chave 15 aqui para... Para aflachar e apertar. Fica melhor. Vamos usar... Cortar um ferro num... Um local onde a... A própria esmeradeira não alcança. Vamos usar o resto dos discos, né? Para aflachar no final. Um tipo desse aqui que já foi usado bastante. Eu cortei bastante ferro com ele. Você pode... Cortar... Cortar... Um ferro num local mais... Tem mais imprensado ali. É... É... A... A esmeradeira não alcança. Dar um exemplo. Digamos que aqui tivesse aqui... Eu sempre tenho que tivesse um ferro aqui para cortar, né? Tivesse fixo, né? Tivesse um ferro usando um disco desse aqui. Dando... Aqui é mais uma ideia, né? Você pode cortar pequenos ferros em um local como esse, quando o disco vai desgastando. Por isso que eu não jogo fora, porque às vezes se faz necessário ter um disco bem menor para que ele possa chegar em um ângulo menor. Eu estou usando uma lata de margarina que eu coloco prego dentro, prego e outros parafusos. Por isso que ela está um pouco suja assim, enferrugem. E tanto é isso, ficou uma furadeira multifuncional. Cortar prego. Digamos que eu acho que não daria para alcançar. Não, ainda dava. Mas se fosse por exemplo aqui, se fosse pegado esse ângulo aqui para cá, não dava para pegar esse prego aqui. Ele ia ficar aqui, esse ângulo aqui, se fosse na furo do disco. O disco está quase completo e já foi usado evidentemente, mas foi pouca coisa. é uma faixa de 4 milímetros. Não daria para alcançar, mas com a furadeira aqui já... Então, acredito que seja bastante útil, até mesmo nesse caso aqui do alcance, do ferro que a gente se depara com situações muito parecida com situações muito parecida com essa. Mesmo já trabalhei na construção e hoje eu não trabalho mais. Mas já me deparei com situações que a esmeriladeira não alcançava. No entanto, esse tipo de adaptação facilita bastante na obra. Então, vou ficando por aqui. Termino esse vídeo de hoje. Se vocês gostarem, deixe o seu like e comente. Deixe suas críticas. Se tiver também alguma opinião que eu possa melhorar, né? Que eu possa fazer, eu também aceito. E é isso aí. Até o próximo. Deixe seu like aí. Falou? Fui.